A CIDADE NO BRASIL 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 se você achou que você é tão bem Eu sou mal, sou eu acreditante eu sou feliz como você se sentir com a mulher ninguém saiba sair do meu trabalho não saiba nunca ela nunca saiba que ela vai sair do meu trabalho você tem sido estradas pelo meu somente eu tenho queán muito grandes se você poderávalo se você conseguir, não posso me cumprir nem porque eu não me cumprir nunca meus dão eu desculpa você quer que eu deixe ela E aí É uma das meu pai, quem sabe isso? Eu não entendi minha data, não entendi meu pai e meu pai Eu não entendi meu pai, ele não entendi minha heart E por isso que você me irritou, não entendi meu pai Oh, por isso que eu me signa o meu pai? Não entendi meu pai, não entendi meu pai Não entendireria, mas eu te ouviria Não entendi meu pai e eu não entendi o meu pai Eu posso te encontrar agora Ah, 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 ah Ah, 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 ah